Nesse vídeo a gente vai trocar a ideia de quando usar o seletor de class e também como funciona, todo o rolê que a gente já fez com o ID e também com o seletor de tag. Esse é o mais usado, o seletor de class é o mais usado, é o mais bacana para a gente criar nossos componentes. Se liga só, vamos na calma aqui também. O que eu quero fazer aqui? Primeiro aquela teoria gostosa e feliz. Então aqui a gente tem... Deixa eu criar uma outra layer aqui, só para ficar um pouquinho mais fácil. Deixa eu apagar essa. Beleza, a gente tem um outro seletor aí nosso, que é o seletor de class. O seletor de class a gente usa o atributo class e para a gente selecionar, no lado do CSS, a gente usa um ponto como prefixo. Todo seletor começa com um ponto e o nome é o ponto, é o que está procurando aquela class específica que a gente definiu no HTML. Então não tem muito o que dizer aqui, é bem tranquilo. Quais são as vantagens, na verdade características, do seletor de class? A primeira característica que é interessante é que ele não é preso por página. Você pode usar quantas vezes você quiser naquela página a mesma class. Então você pode usar muitas vezes. É igual a ideia da tag. A tag você pode usar muitas vezes. Mas então não tem limitação de página. Não tem limitação, limitação por página. Então a gente pode usar quantas vezes na mesma página? De boa. E a outra vantagem é que não é travado pela tag. Ela tem a vantagem do ID lá, que é a vantagem legal. Você pode utilizar em tags diferentes. Então você pode usar em tags diferentes. Por isso que é muito bom para a gente criar nossos componentes, porque os nossos componentes não são presos a tag. Nossos componentes são presos a class, na verdade. A class dá a flexibilidade que a gente precisa. Usar várias vezes na mesma página e usar em qualquer tag. Isso é muito legal o seletor de class. Então toda vez que a gente for criar o componente, que é o quando usa, a gente sempre vai usar os componentes criados com class. Isso facilita a manutenção do nosso código. Porque aí a gente pode reutilizar várias vezes. A gente pode mudar e mudar a tag, mudar o HTML. E esse HTML que a gente muda não causa nenhum efeito visual. Isso é muito interessante. A gente muda as tags e ainda assim o efeito visual é o mesmo. Isso é muito mais previsível. Porque o HTML não pode estar atrelado à parte visual. Lembra lá da responsabilidade. As responsabilidades é que basicamente o HTML tem que cuidar do conteúdo. Então esse é o rolê. O HTML cuida do conteúdo. Quem cuida da parte visual do rolê é o CSS. Então o CSS cuida da parte visual. E dessa forma você está separando as camadas de uma forma bem inteligente. Agora eu vou colocar na prática aqui de novo tudo que a gente já viu é de class. Vou usar um pouquinho mais de class com você. Então eu vou voltar aqui no nosso HTML. E repara que a gente tem aqui na índex ainda umas sujeiras. A gente tem aqui o A como comportamento bizarro. E esse A aqui é o comportamento do link ali. Do link no nosso header. É esse link maroto aqui. Isso aqui está ruim. Porque a gente saiu do pressuposto que tudo tem que ser componente. Então a ideia é que esse comportamento visual é um componente. Que a gente reutiliza ele várias vezes. Se reutiliza várias vezes no caso 4. Nessa página até então. Então nesse caso desse link aqui desse menu. Eu tenho que usar a class. Não o ID. É sempre a class. Está vendo? A gente acaba caindo na class. Quando a gente está falando de componentização. De tratar de forma isolada um comportamento visual. Que a gente quer repetir várias vezes. Então vamos fazer isso agora. Vamos criar aqui um novo componente. Eu vou chamar esse componente de action.css. Opa, ele não escolhe aqui. Desculpa. Action.css. Então o componente action.css é chavoso. É legal. A gente pode utilizar ele aqui dentro da nossa index.html. Para as 4 classes aqui. Então eu vou dar um ctrl d, ctrl d, ctrl d. E vou adicionar a class action. Pronto. Vou voltar no navegador e vou salvar. Já está funcionando? Sim. Mas não, né? Porque está funcionando do jeito tosco. Ainda está funcionando relacionado a tag. E não relacionado ao componente action. Então a gente tem que mudar esse comportamento. Eu vou voltar aqui na nossa index.html. E vou remover tudo isso aqui. Vou dar um ctrl x. E já era. E vou salvar. Se eu fizer isso e dar um refresh. Perdemos todos os comportamentos. Do nosso action. Então a gente tem que voltar ali no action.css. Dar o ctrl v. E tirar o seletor de tag. E adicionar o seletor de classe. Então eu vou dar um ponto action. E aqui embaixo a mesma coisa. Vou adicionar aqui um ponto action. Agora sim. Agora você está associado a classe. Se eu botar no navegador e dar refresh. Ainda assim não vai funcionar. Por que que não funcionou? Não funcionou porque na nossa index. A gente tem que importar o nosso css. Então link. Enter. css.components.action.css. Opa. Action.css. Vou salvar. Botar no navegador. E dar um refresh. Agora sim. Agora a gente tem o comportamento visual esperado. Para esse componente que a gente pode reutilizar várias vezes. E esse comportamento visual pode ser tanto para uma tag A quanto para um parágrafo. Vai funcionar normalmente. Beleza? Essa é a ideia. A gente consegue reaproveitar independente da tag que a gente está utilizando. Legal? Isso é muito, muito bom. Ó. Muito bom. Reutilização. Feliz da vida. Vamos ver se a gente tem alguma coisa que a gente pode reutilizar aqui que a gente está fazendo. A gente tem um spam aqui que é um quadrado. Eu nem sei o que é isso. Tá vendo? É outra coisa muito ruim. Quando você tem só seletores de tag, você não sabe o que se trata esse seletor de tag. Fica meio difícil de ler e dar manutenção. Quando você tem o nome atrelado a class, o componente, você sabe que aquilo é um action, é uma ação que vai acontecer. E aí fica muito mais... O box, pô. É um box. É uma coisa visual. O box tem que reutilizar aqui. Tem que dar uma mudada também. A gente tem um button. O button, tá vendo? Também já expressa. É um botão. Subtitle. É um subtítulo. E tem que melhorar aqui também, porque está aqui com tag. Então vamos melhorar tudo. Vamos deixar tudo. Com o class agora. Beleza? Eu quero fazer junto com você aí. Então o próximo passo, eu quero remover primeiro tudo da index. Vamos continuar aqui. A gente tem um header, que é o nosso cabeçalho. O header até que é expressivo, porque a tag é expressiva. Mas ainda assim, eu não quero associar a tag. Eu quero associar a classe. Beleza? Então vamos remover aqui. E vamos criar o nosso componente header. Botão direito. New file. Eu vou chamar aqui de header.css. Beleza? Vou dar um ctrl-v. Vai ter que parar de funcionar, né? Porque eu já removi ali do nosso index. Não está mais funcionando o nosso header. Perfeitamente. No nosso HTML, a gente tem que colocar a classe header. Class header. E aí sim, aqui no nosso componente header, mudar de tag header para class header. Apesar que é o mesmo nome. Para eu selecionar a class, eu tenho que colocar um ponto. Beleza? Essa é a ideia. E a manutenção sempre vai ficar mais interessante. Se eu quiser reutilizar o header duas vezes, ou numa tag div, por algum motivo, eu posso, ou numa tag section, eu vou poder fazer isso. Beleza? Sem problema nenhum. Agora a gente tem que realizar o import. Vou realizar o import aqui também. Link. CSS barra components barra header. Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh. E está bonito, está feliz. Já está funcionando legal. Pô, deu algum erro aqui. Olha que interessante, está vendo? Como a gente não tem a associação mais pela tag, pelo A, tem esse tracinho debaixo do A que é o padrão. A gente quer tirar esse traço do A, no caso, quando for um button. Então, para remover esse traço do A, no caso, quando for um button, a gente tem que ir lá no button. Olha como fica muito mais fácil. Eu tenho que mexer com o button? É no arquivo button. Eu sei que é no arquivo button. Se eu quero tirar um comportamento, text decoration, none, para tirar aquele tracinho, você já tirou esse comportamento no action. Aqui, cadê o action? Text decoration, none. Repara que está de forma isolada agora. O action tem um comportamento de forma isolada e o botão também. Fica tudo muito mais previsível. Refresh, tudo funcionando. Você já sabe o que está acontecendo, quando está acontecendo de forma isolada. A manutenção é mais feliz. Nossa, dá mais trabalho. Eu tenho que escrever vários arquivos. Tem, para deixar a manutenção mais feliz. O custo do software é a manutenção, não a criação dele. A criação dele é um custo muito baixo inicial, comparado com o quanto ele vai dar de manutenção. Então, a gente tem que fazer o software, no começo, de uma velocidade boa, mas pensando numa manutenção muito boa também. A gente tem que ter essa dosagem. Sempre está nesse equilíbrio. Então, vamos voltar. Vamos ver o que mais a gente pode fazer. Tem mais algum elemento aqui na index que a gente pode melhorar? O nav. O nav é de navegação. É de mexer com o texto. Aqui a gente está mexendo com o alinhamento desse texto. Aqui dá para fazer uma coisa bem interessante. A gente já vai fazer daqui a pouco. Vou deixar o nav por enquanto aqui. Legal? Vou mostrar uma exceção de quando usar seletores de tag. E esse spam, eu nem lembro o que é esse spam. Eu tenho que olhar. Aqui tem um spam em algum lugar. Aqui eu estou achando que isso é sujeira. É sujeira do nosso código. Olha que interessante. Eu mal comecei o projeto e deixando um monte de tag e não foi de propósito. O tipo, você não foi de propósito. Eu acabei deixando essa sujeira. Que nojo. Essa tag aqui, spam, era quando eu estava explicando os vídeos atrás como que funcionava o action before. Que é onde a gente criava o elemento no HTML e depois justificava criando esse quadradinho só pelo CSS. Porque é só um efeito visual. Está vendo? Olha que interessante como a manutenção é legal. Se eu não tivesse criado o componentizado, a possibilidade de eu deixar uma sujeira no meu código é muito menor. Muito menor porque eu estou olhando o componente de forma isolada em um único arquivo. Traz uma vantagem muito grande. Antes de a gente resolver esse nave, eu quero passar por cada um dos componentes. Ver onde não está usando o seletor de classe e atribuir só o seletor de classe. Beleza? Então vamos lá. Aqui está o seletor de classe. No box, vou trocar aqui pelo ponto e vou trocar lá no HTML. No box não pode ter isso. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar no navegador. Navegador não, perdão. No nosso, vou dar um CTRL P, vou escrever index, index.html. Vou selecionar e dar um Enter. E vou aqui aonde está o ID box. O ID box eu vou trocar por classe. Exatamente para a gente poder reutilizar esse box quando a gente quiser. Quando a gente achar interessante, a gente reutiliza. Funcionando tudo igual. Não mudou nada. Beleza? Aí já estava tudo separado aqui o componente. O header está bonitinho. O subtitle também a gente tem que trocar aqui para .subtitle. Repara que o H2 é menos expressivo, apesar de já dizer que é um subtítulo. Se a gente souber o que significa H, mas o subtitle é muito mais expressivo. Torna também o código mais expressivo, mais interessante. Salvei. Vou dar um refresh. Já parou de funcionar o subtitle. Então, a gente tem que fazer funcionar esse subtitle agora. Então, para fazer isso funcionar, a gente vai voltar aqui no nosso index.html e adicionar a classe no subtitle. Está aqui. Então, a gente adiciona class.subtitle. Subtitle. Salvou. Volta no navegador. Dá um refresh. Esse daqui está estranho, que não está com o nome de título. É muito estranho mesmo. Vamos ver se a gente acha aqui aonde que a gente definiu. Provavelmente a gente definiu no box, né? Porque está envolvendo o componente. Olha, está aqui. Tem uma margem na parte inferior. Mas ainda assim, aonde está esse H1? Ah, tem um title aqui. Opa, esqueci do title. Então, tem que ser um ponto title aqui. Mas também tem um H1 ali que não precisa mais, né? A gente tem um title aqui na felicidade. Se eu voltar no navegador e na refresh, também para de funcionar. Mas a gente pode dar um ctrl-p, escrever index.html. Dá um enter. Aí já entramos aqui. Só adicionar a class title. Agora sim está elegante. Volta no navegador. Dá um refresh. Pronto. Está feliz. Está gostoso. Agora foi legal. O que mais que a gente tem que fazer? Está faltando só no box aqui, Ana. No box a gente tem um H1. Esse H1, na verdade, é referente ao componente title que a gente acabou de criar. Então, title. E vai continuar funcionando normalmente, beleza? Por que é ruim ter aqui como H1? Ah, Marco, mas é H1, Tito. E se você quiser representar o H1 por um H2 e aqui um H3? O efeito visual é de um título, mas não é o título principal da página. Legal? Semanticamente falando, tem um título principal que é o meu logo, por exemplo. Quero considerar que o logo é H1. Se eu quisesse fazer isso daqui, beleza? Não é o caso, né? Mas se eu quisesse fazer assim, dessa maneira. Deixar isso como H2. Se eu voltar no navegador, ele perde o espaço. Então, ele perde esse espaço entre o título e o subtítulo. Se eu definir aqui no box também, como title.title, eu ganho a flexibilidade da class. E aí fica muito mais fácil da manutenção. Eu mudo o HTML, que é a parte que cuida da estrutura e do conteúdo. E o efeito visual, a parte visual que é o CSS, fica de forma isolada. Também fica tratada de uma forma bacana, de uma forma feliz. Beleza? Então, tá funcionando legal. Salvou, tá tudo funcionando, tudo gostoso, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa mudar. Por enquanto, só o nave. O nave é um caso bem interessante. A gente visualizar. O nave, ele tá no header aqui, ó. Repara, beleza? Não faz muito sentido o nave por si só ser um componente. O nave, eu tô só usando quando está dentro do header. E aí existe uma coisa muito legal. Que a gente pode pegar aqui, ó. Igual a gente fez no box. Ponto header. Espaço, né? Pra pegar o filho. Lembra que espaço é o seletor de pegar filho. A gente tá pegando todos os filhos. Que vai ter a classe navigation. Então, o navigation é muito mais expressivo que nave. É muito mais declarativo. Mas, repara, a gente não tem um componente navigation. Esse daqui a gente chama de elemento. É um item do componente header. É um item do componente header especificamente. Então, a gente vai pegar esse índex. Dá um ctrl-x aqui no seletor, né? No seletor não. Na propriedade. Volta ali no nosso header. Dá um ctrl-v. É bem interessante essa parte, ó. O navigation, ele não é um componente. Ele é apenas um item do componente header. Então, ele depende do componente header pra funcionar. Fora do componente header, ele não tem utilidade. Então, a gente tem que voltar ali. Deixa eu deletar agora. Posso deletar. Já posso deletar a índex aqui, ó. CSS. Voltar ali e remover o import da índex CSS. Mas vai parar de funcionar o comportamento aqui do nave, acredito eu. Opa, será que era uma sujeira? Eita. Deixa eu pegar aqui. Cadê o nosso nave? Tá aqui o nave. Beleza. Eu coloquei um text align right. Eu tô achando que era uma sujeira no nosso código, hein? Botão direito. Expressionar elemento. A gente tem o nave aqui. Olha lá. Era uma sujeira. A gente tem uma sujeira no nosso código. Acabamos de descobrir que nem precisa do menu nave, tá vendo? Essa é uma parte interessante. Porque a gente usou no próprio header, se eu não me engano, o display flex, não foi? É isso mesmo. Aí eu fui testar. Eu tava explicando como funciona o write. Vacilão aí, ó. Vacilei. Olha lá. Muito mais elegante. Display flex, space between. Um de cada lado. Um pro lado direito. Um pro lado esquerdo. E tá tudo funcionando feliz, ó. Olha só. E agora a gente tem uma organização do nosso CSS muito mais decente. Por quê? A gente precisou dominar seletor de tag, seletor de ID e entender de fato qual que é a utilidade do seletor de class. Por isso que eu não joguei na sua cara, beleza? Fui com calma. Fui criando. Fui criando conceitos. Então, toda vez que a gente criar um componente agora, vai ser assim. A gente cria um componente com action, ó. O action feliz. Tudo isolado. Preciso mudar o botão. Muda aqui a cor do botão. Vai ser só o botão que vai sofrer efeito. Se eu mudar a cor do botão, você não vai mudar a cor dessa quadradinha aqui, tá vendo? Ah, e se eu pudesse mudar tudo igual? Aí tem uma dica pra você mais pra frente, que eu vou dar essa dica pra você. Ah, quero mudar essa cor. Em todo lugar que for utilizada essa cor, mudar tudo? Tá, vou fazer também. Vou mostrar pra você com o CSS do jeito feliz. Top. Então, por enquanto, é isso que eu queria te mostrar do class. Mostrar onde utilizar, vários lugares pra utilizar. A gente refatorou o código todo. Refatorar, lembra, é mudar o código, melhorar a arquitetura, melhorar o código que existe, mas nunca atribuir novas funcionalidades. Você viu que no meio da refatoração, o que a gente faz muito é apagar código desnecessário. Código que não tem utilidade. A gente viu dois códigos que não tinham utilidade. O seletor da tag nave e uma tag spam. O seletor de uma tag spam que nem existia mais. Muito bom, né? Essa é a ideia de você dar manutenção no código. O código começa a ficar ruim e quando você isola os componentes, o código começa a ficar muito mais previsível, muito mais feliz. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.